Música Aqui na Feira Interplast eu estou aqui na G4, uma das melhores máquinas na questão quando se fala de embalagem e também de impressão. E eu estou aqui com o famoso Gordo, tudo bem Gordo? Tudo ótimo, obrigado Gordo, obrigado pela visita mais de uma vez. Qual que é a edição da Interplast, vocês começaram, vez de quando vocês estão aqui? Faz bastante tempo, eu não vou lembrar a data exata, mas faz mais de 10, 12 anos ou mais. Nós começamos com 4 metros quadrados em cima de uma laje lá na frente. Legal. Vamos ampliando, ampliando, ampliando e agora estamos nesse espaço. Quantos metros tem aqui Gordo? 150 metros. Ó, uma área muito maior. Isso também reflete o crescimento da feira, né Gordo? Com certeza. Como está sendo a visita aqui para você? Hoje nós estamos no terceiro dia, como é que está sendo? Excelente feira, mercado muito bom. Vindo clientes do Brasil todo nos visitar. Essa feira sempre foi boa, muito representativa, muito boa mesmo. Perfeito. O que você está demonstrando aqui na feira Gordo? Mostra para a gente. Nós estamos com 3 máquinas, viemos forte na maquinária para saco para lixo. Que é a que está mais em evidência no momento. Perfeito. Então nós trouxemos uma blocadora para fazer em uma, duas ou três pistas saco para lixo. Tá. Uma máquina de entrada um pouco mais econômica, que é uma máquina menor. Ok. E a máquina hoje que está mais em evidência, que é o saco de lixo em rolo. Que está fazendo sucesso, né Gordo? Que é o sucesso da G4 máquina, né? Que é uma máquina para fazer saco de lixo em rolo. E rolo almofada. Tiago, dá uma ligadinha, por favor, na máquina. Essa máquina é que pegou no mercado. Máquina com tambor automático, com esquentador. Nós fomos o pioneiro em trazer o esquentador para o Brasil. Perfeito. Não que nós inventamos, não é isso. Mas fomos o primeiro a colocar em máquina, fomos nós. E é uma máquina que tem uma saída muito boa, aceitação muito boa. E fazendo sucesso aqui na feira, que isso é o mais importante. Todo mundo que passa aqui, para para ver essa máquina, trabalhando já em todo vapor. E além de toda a linha de portfólios da G4 máquina, que você vai estar vindo aqui na feira e conferindo no catálogo que está lindo. O catálogo da G4 ficou lindo. Deixa eu mostrar aqui, Gordo. Aqui, ó. Tem a nossa linha de flexo também. A linha toda da G4. Tudo explicadinho. Um design muito bonito. Três idiomas. Três idiomas. Você consegue ter uma descrição da máquina. E além de ter toda a informação aqui com o Gordo e com toda a sua equipe aqui na G4. Então você que está buscando máquina para esse segmento, precisa desse tipo de máquina, entre em contato aqui com a G4. Ainda passa na feira, ainda dá tempo. Vem aqui falar com o Gordo e fechar negócio. Não é verdade, Gordo? Vem dar um abraço no Gordo. Falou, Gordo. Obrigado. Sucesso. Obrigado.